o pessoal tudo bem fazer mais um vídeo e falar para vocês sobre as caixas de ferramenta da dewalt né eu comecei a primeira que eu comprei foi essa daqui importei dos estados unidos como todas as outras né essas caixas são muito difíceis de ser encontrado no brasil e quando você acha os preços delas são muito alto então dificulta um pouco você comprar e opta então por fazer importação deste produto dos estados unidos que é onde você encontra mais facilidade né pessoal essa daqui é a modelo intermediário essa daqui tem uma ainda maior que essa tá essa daqui é das maiores tem uma acima dessa essa seria a segunda maior vou abrir aqui para vocês ver como fica a organização tá que aqui eu guardo as minhas ferramentas aqui eu guardo elas dentro todas com estojo né vou ser guardado com estou eu prefiro organizar dessa forma né na última importação que eu fiz eu importei esse jogo de alicate também que eu acho que eu já devo ter falado com ele de dele para vocês né é um jogo de três um universal que é este aqui o de bico e o de corte o que que é a diferença desses alicates aqui a diferença desse alicate é que ele possui esse sistema de engrenagem aqui que você para fazer o corte por exemplo nesse caso aqui você faz cinquenta por cento da força que faria num alicate convencional né esse aqui também você consegue ter um uma pegada uma com menos força na mão transmitindo a mesma força que transmitiria com outro convencional né porém você faz menos força com a mão ou com a força que você você faria com convencional você também aqui você teria o dobro da força né por causa desse sistema de engrenagem dele são todos da DeWalt né dá para ver aqui eu acho que pelo no cabo aqui espero que e vem para ver bem o certinho modelo mas eles são gravados DeWalt aqui no cabo nessa minhas uma das últimas nos últimos alicates que eu adquiri foram esses aí vamos só mas o vídeo para falar das maletas né e essas maletas eu acho que é a única eu posso falar com certeza porque assim ó eu já comprei todos os tipos de maleta tá e essa daqui é a única que eu acho que vai assim ó durar realmente para o a vida tá vai ter uma durabilidade muito grande mesmo é ela tem um sistema de encaixe dela que funciona assim ó vou mostrar para vocês a outra aqui ó e essa daqui é onde é que eu guardo somente parafusos e buchas tá ela é transparente você já sabe o que tem dentro dela e tal e o que que você faz você pode botar ela aqui ó e ela tem um sistema de encaixe eu abro aqui as partes vem com essa outra maior ela encaixa exatamente em cima aqui do lado eu faço a preto prendo elas prendo de um lado aqui do outro e se torno uma maleta só tá aqui ó as duas inclusive eu posso fazer com mais tá eu tenho outra aqui ó o outro modelo aqui vou botar essas para trás um outro modelo que eu posso colocar em cima dessa e assim elas tem um encaixe perfeito eu vou encaixando se eu quiser colocar mais uma em cima dessa eu vou regular a câmera aí senão vocês não vão conseguir ver todas um pouquinho mais para trás aí aqui ó posso pegar ainda mais uma colocar aqui fechar aqui fechar aqui e claro que não vai dar para ver no vídeo aqui ó né tem outra aqui ó mais outra que eu venho e coloco aqui em cima dessa e assim eu faço uma torre de maletas não sei se tá dando para ver todas agora e aí ó aí são uma duas três quatro cinco maletas tem mais mais outras mais outras que eu poderia acoplar e fazer uma torre de maletas DeWalt né Claro que ó mais uma aqui que eu podia acoplar e mais outra aqui que eu podia acoplar também bom então é assim que funciona o sistema chama-se tobe system e sistema de encaixe aqui da DeWalt né onde você faz os encaixes da maleta ali ó uma torre só uma torre de de caixas de ferramentas né bom pessoal aqui tem investimento bem alto investimento bem alto porque essas maletas não são baratas tá são maletas muito resistentes aqui ó ó são maletas de guerra mesmo né maletas que ao invés de você ficar pagando 150 reais numa maleta ruim uma maleta de baixa qualidade se compra uma DeWalt você compra uma DeWalt uma maleta aqui e você não precisa ficar comprando outra não se incomoda com segurança com nada né aqui essa daqui por exemplo eu guardo as parafusadeiras parafusadeiras ficam guardadas aqui dentro e aqui eu boto os bits ó né aqui eu boto bits de um lado e brocas do outro lado e que eu organizo essa esse compartimento aqui bom pessoal o preço dessas maletas eu não vou falar porque isso aqui é uma coisa que varia muito você entra no site às vezes está em promoção daí depois você não consegue mais comprar por aquele preço e tal é uma coisa mais complicada né ficar dizendo os preços aí porque nem sempre são os preços que você vai conseguir ainda mais nos Estados Unidos tem muita promoção que tem muita promoção maleta de coisas do tipo então eu só vou deixar a recomendação comprem as maletas de ferramenta DeWalt da linha Togo System né são maletas extremamente fortes todas elas tem garantia vitalícia tá são garantias as maiores já vem com fechamento a vácuo tá facilita bastante é fechamento hermético todas elas tem a cinta de segurança para não entrar água dentro então assim e o material é de extrema resistência tá extrema resistência é uma recomendação que eu queria mostrar para vocês eu comprei foram uma duas três quatro cinco seis sete eu tenho sete ao todo e talvez compre até mais algumas né porque realmente acho que o produto é de extremamente extrema qualidade mesmo tá acho que realmente é um produto que vale cada centavo vale cada valor investido essa daqui mesmo eu boto a multicortador aqui uma bateria aqui outra bateria e os acessórios da cortadora todos eles aqui ó desculpa que não deu para ver esse outro modelo deixa eu mostrar aqui melhor ó coloco a cortadora aqui uma bateria outra bateria e as lâminas discos e lixas eu coloco tudo aqui nesses acessórios é muito espesso isso aqui tá bem grosso pesado não é um acrílico comum sistema de encaixe e fechamento dela muito top muito bom então assim ó é esse vídeo mesmo é para mostrar o que que eu penso sobre uma letra de ferramenta que não achei nada parecido com a de uau tá acho que são as melhores absolutamente porque não sempre andei pesquisando esse tipo de maleta de ferramenta aqui ainda não não foi usada aqui mostra o sistema de encaixe e tal e pesquisei muito sobre maleta de ferramenta tá e não achei nada semelhante nada melhor ou parecido sequer com essas com essas com esse sistema de maletas da de uau aqui tá pessoal isso aí que eu queria deixar para vocês tá é isso aí até o próximo vídeo então valeu obrigado tchau